Música Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Apuriguri E hoje estamos no país de Gales, que é um país que fica do lado da Inglaterra e faz parte do Reino Unido É um pedacinho bem pequeno ali da esquerda Aqui eles falam uma outra língua, que é o inglês, que a gente não entende nada, só tem YFW, E, O, R E tem umas duas línguas, você tem que meio que prestar atenção para ler o inglês A primeira parada da nossa viagem será a Tinder Abbey, que é uma abadia Vocês podem ver, essa aqui são umas ruínas na verdade, ela foi construída lá em 1131 Teve uma decadência e tal, no século XVI que ela ruiu quando teve a dissolução dos monastérios Desde então ela só é visitada, porque ela é bonita, e é justamente porque a gente veio aqui e pegou várias estradinhas diferentes E dependendo se vai passar mais tempo aqui no País de Gales, eu recomendo que você compre um passe Tem acho que uns dois passem diferentes aqui, e na Inglaterra também tem mais Que se reúnem vários castelos, várias ruínas, fichas, históricas Que você pode visitar só esses aí que estão desconto, ou grátis, vão comprando a anuidade Música Então galera, acabei de fazer a minha primeira balinha Tinha muito espaço, muito espaço Se eu fosse lá comer o Fuca, eu tinha sido Pronto, enfim, a gente chegou aí na Karls... 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 Kair... Sei lá, não lembro Muitinho, sabe bem fofinho, aqui tem uns banhos romanos também Música 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 Temos esse anfiteatro, que na verdade são as ruínas O famoso aí na Idade Média, por ser a tábola redonda do Rei Arthur Mas ela foi construída noventa antes de Cristo Como uma fortaleza para as forças legionárias romanas de Isca Música Então galera, agora estamos visitando o castelo Karfili, que é um dos mais antigos aqui E o maiorzão do País de Gales, o mais importante provavelmente A entrada também é paga Uma galera preparando um churrasco ali Estão mostrando a comida que nós comiam Idade Medieval Eles falam que tem aquela torre inclinada ali Ela é mais inclinada do que a de Pisa Eles ficam mais... Oh, nossa, ela tá mais inclinada e ainda tá de pé Mas tá metade só em pé Então... Bem, eu vou mostrar pra vocês o que tem que fazer aqui Esse é um castelo que fica perto de Cardiff E eu acho que dá pra fazer um bate e volta bem de boa Tem o cabelo voando eternamente Típico clima britânico O que é a marca? A marca? O que é um bode Como eu já falei O que é um bode O que é um bode É um bode O que é de uma fonte O que é um bode É um bode A CIDADE NO BRASIL É a peleia Então galera, acabamos de ver um julgamento aí Que deu tudo errado, a mulher teve o filho morto Dela foi sentenciada à morte Ele deu o maior rolê de peleia E mataram todo mundo O pessoal que fez a encenação de antes e tal E faz todo esse serviço que a gente está mostrando para vocês Eles são na verdade de uma empresa filantrópica Que viaja por todo o Reino Unido fazendo shows Até inclusive eles falaram que o de hoje foi um dos menores que eles fizeram Eles têm 60 pessoas E que eles fazem uma vez ao ano Tem um show que eles fazem que é normalmente 500 pessoas 180 em um combate Então eles treinam, eles fazem tudo assim toda semana E vocês podem, inclusive se alguém morar aqui tiver interesse Pode juntar na organização, pode fazer parte dela Você quer fazer parte? Eu estou pensando em fazer parte dela também Aqui é onde ficavam os arqueiros Aí eles metiam a flecha aqui Põe aqui, aí mira E solta a flecha em alguém Aí acertava aquelas casas lá É, tu acha que chega até lá no fundo? Aqui não Não chega nem nos patos aí Aqui embaixo só aqui Isso aqui é só a galerinha que está mais próxima mesmo Então não era arco e flecha, era a besta? Eu acho que era a besta porque é mais fácil Pelo barulho que está fazendo também nos sons Então aí a pessoa vem aqui, põe a flechinha, puxa, um gatinho e puu Como é? A besta Bebe, bebe A blue gambeson, which is like a paddock jacket And underneath that he has an under tunic in yellow and then his hose Those are made of chainmail to the elements of a battlefield As you can see, it's meant to be quite tight fitting In Hollywood would have you believe that large amounts of night went into a night Which made this one of the most expensive parts of his equipment that he would actually own The belt is an overlooked element of Go on there! Come on, Meredith! 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 Eita! 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 You'll save that! A four horror car! A heart to glow! Oh, Meredith! Oh, Meredith! Oh, Meredith! Oh, Meredith! Oh, Meredith! Oh, Meredith! Muito bom, muito bom! Que legal! É isso aí galera, espero que tenham gostado desse vídeo, aproveite e deixe seu joinha, leia muito mais dicas lá no blog apuriguria.com, também assiste seus outros vídeos, deixe o comentário aqui e a gente se vê no próximo vídeo, tchau!